Dia de Campo mostra novidade na produção de silagem para nutrição animal. No departamento de zootecnia da Universidade Federal do Piauí, pesquisadores apresentaram técnicas que fazem a diferença no manejo nutricional dos rebanhos. O período não é dos melhores para quem precisa trabalhar a terra, cultivar uma pastagem, por exemplo. Temperaturas elevadas, pouca ou nenhuma chuva na região. O tempo é de seca, o que prejudica o criador na hora de garantir a alimentação para o rebanho. A saída é a tecnologia. A Universidade Federal do Piauí realizou um dia de campo com apoio do departamento de zootecnia do Centro de Ciências Agrárias. O dia de campo foi para mostrar vantagens da silagem. Tecnologia fundamental para quem precisa garantir forragem verde para a nutrição dos animais. Esse evento traz informações de extrema importância para a nossa região. A nossa região, quando a gente pensa em pecuária, a gente tem um período seco do ano. Então, nesse período seco, a gente tem um déficit alimentar, com baixa disponibilidade de alimento no campo. Então, hoje aqui a gente vai trazer informações a nível de produtor rural, a nível de técnico, de alunos, informações que vão ensinar eles a conservar alimento para ser usado no período seco do ano, através da técnica de encilagem, feinação e produção de pré-secada. Nosso evento tem como principal objetivo trazer essas informações, que já são conhecimentos científicos acertados, utilizados em muitas regiões, mas que ainda se tem uma dificuldade de chegar a nível do produtor rural. Tem produtos rurais muito carentes de informações, que ainda não têm essas informações. Então, nosso objetivo hoje aqui é levar essa informação para o produtor rural. A universidade faz com muita qualidade ensino, pesquisa e extensão. Esse é um evento de extensão. A extensão é o momento que a universidade pega o conhecimento gerado nas pesquisas e leva o produtor. A sociedade, de uma maneira geral, é muito carente de informações. Então, é um momento que a gente traz a sociedade aqui para dentro, alunos, para ter uma interação com os produtores, e a gente repassa esse conhecimento para que o produtor possa aplicar na sua comunidade, na sua fazenda, no seu sítio. Então, esse é um momento muito importante. Essa atividade hoje que está acontecendo aqui no Departamento de Zotecnia do Centro de Ciências Agrárias, é exatamente isso, ensinar como nós devemos armazenar corretamente esse alimento para ser fornecido aos animais no período não chovoso. O dia de campo foi impulsionado com parcerias importantes e que envolvem instituições historicamente voltadas para pesquisas e desenvolvimento de tecnologias que ajudam o pecuarista a passar por dificuldades tão desafiadoras. Então, é preciso conservar a forragem, armazená-la de forma correta, com conceitos científicos, para que possa ser usado nesse período de escassez e garantir um alimento de qualidade em quantidade para os rebanhos. A Universidade Federal do Piauí, juntamente com a Embrapa, tem parcerias para gerar esse conhecimento. E esse conhecimento, através de eventos dessa natureza, promovem a levar de forma marçal esse conhecimento para os mais distintos rincões da região Meio Norte. Está de parabéns o Departamento de Zotecnia e o Centro de Ciências Agrárias, na pessoa do professor Williams e do professor Ricardo Loyola. E a Embrapa Meio Norte, através do Grupo de Produção Animal, também tem diversas ações nesse cenário. E nós somamos os nossos conhecimentos para que possamos entregar mais e melhor à sociedade do Meio Norte. A união entre as organizações de pesquisa agropecuária, as organizações estaduais, as organizações federais, promovem um somatório de geração de saberes. E é isso que nós precisamos. Precisamos somar e multiplicar e levar essa informação ao homem do campo. Nesse sentido, a Embrapa Meio Norte e a Universidade Federal do Estado do Piauí e demais parceiros, associações de criadores, produtores, técnicos, vêm trabalhando. Ações como essa é de suma importância no trabalho que a Universidade faz de formação de recursos humanos e transferência de tecnologia, além das partes de pesquisa. Então, essa possibilidade de realização de dias de campo dentro do Departamento de Isotecnia, mostrando o que é feito no nosso dia a dia, nas nossas pesquisas, engrandece não só o Departamento de Isotecnia, como o Centro de Ciências Agrárias, assim também como a Universidade Federal do Piauí, que tem contribuído ao longo dos anos para o desenvolvimento da agropecuária do Estado. Então, aqueles produtores que tenham curiosidade, que queiram maiores informações, você tem grupos de extensão dentro do Departamento que atuam atendendo esses produtores e tirando as dúvidas e passando orientações. O Departamento de Isotecnia tem projetos de extensões que apoiam ações em prol do desenvolvimento da agropecuária do Estado via esses grupos de estudo coordenado por professores do Departamento. Os ensinamentos teóricos e as pesquisas ajudam a desenvolver a agropecuária com produtos que melhoram o desempenho das plantas. É o caso desse hidrogel, feito de forma orgânica, através de uma planta muito conhecida na região, o cajueiro. A gente está desenvolvendo um hidrogel de origem orgânica, que é a base da resina do cajueiro, para ser usado na agricultura, que a gente tem como benefício a retenção da umidade e também a liberação parcial dos nutrientes, fazendo com que se use menos fertilizante e também diminua o uso da água. A vantagem dele ser de origem natural cultivada do caju, que tem uma grande produção aqui na nossa região, é que ele não é tóxico a nenhum tipo de tecido, por ser um produto orgânico, e ele também é biodecomposto. Diferente do hidrogel comercial de origem sintética, que ele não é biodecomposto, então subtende-se que, a longo prazo, esse acúmulo de resíduos pode ser prejudicial ao meio ambiente. O hidrogel retém até 70% da umidade e essa retenção pode, em um sistema irrigado, fica até 10 dias sem irrigação, a gente já tem estudado ele em estresse hídrico, tem tido bons resultados e, possivelmente, em breve já vai ter liberação do produto. O hidrogel é do caju, mas ele pode ser cultivado em qualquer cultura, a gente pode, no dia de plantar, a gente usa ele em qualquer tipo de cultura, já plantou no milho, no arroz, tem produtor que usa no café. Onde é utilizado o hidrogel sintético, a gente também pode ser substituído pelo hidrogel, que é de origem natural. Outra novidade apresentada no dia de campo, uma silagem que aproveita o milho já moído e armazenado para o uso do pecuarista como alternativa de forragem para o gado. É nutritiva e funcional. O processamento dos graus é um processamento que se faz para optimizar o uso dos graus, certo? E obtener os maiores benefícios na alimentação animal. Então, podem ser muitos processos feitos. A quebragem pode ser moído, reidratado. Tem diferentes formas e tamanhos, dependendo dos objetivos do produtor. Então, ele segue as mesmas premissas da encilagem, certo? É uma conservação sem oxígeno. E nela, se faz o aumento da digestibilidade do amido, que vai ser aproveitado pelos animais, diminuindo o consumo dos animais e melhorando o ganho, a rentabilidade pelo produtor. Para alunos, professores e pecuaristas, o dia de campo é oportunidade para a disseminação de conhecimentos, alinhando teoria e prática. É mais uma tecnologia para o campo, com o melhor custo-benefício para o produtor rural. Aqui a gente tem uma forragem verde. E aí você pega uma porção do material e torce ela. A forragem verde, ela parte com facilidade porque ela tem uma quantidade de água maior. A produção do feno, é importante você fazer o corte no início do dia. Então, você corta o material e vai espalhar ele no campo para a desidratação. Ele vai passar ali o dia inteiro desidratando, tomando cuidado também o produtor em revolver esse material para a uniformização da desidratação. Durante, no fim da tarde, é importante que o produtor enleire esse material para que ele absorva o mínimo de umidade durante a noite. E no dia seguinte, espalhe novamente porque ele ainda não vai ter desidratado totalmente. Como a gente falou, o feno precisa ter no máximo 20% de umidade. Então, é importante que ele esteja bem desidratado para que ele fique conservado por mais tempo. Então, no fim do dia seguinte, do segundo dia de desidratação, pode ser que o material já esteja em ponto de feno. No feno, tem pouca incidência de fungo, mas se tiver fungo, é importante que o produtor retire a parte de fungo e não ofereça para o animal. Descarte aquela parte, pode ser utilizada como adubação. E ofereça para o animal apenas a parte que está em um bom estado para o animal. Nessa época de queimada, o risco é grande dos pastos queimarem. E aí você tem um material de silage guardado, é uma segurança a mais que o produtor tem de oferecer para os animais. Então, a gente está utilizando aqui, nesse estande, no dia de campo, um capim elefante, que é um capim utilizado padrão para produzir silage. No nosso caso aqui, a gente está propondo outros aditivos leguminosas, por exemplo, a pornúncia, a moringa, a glericídia, mas poderia ser também o sabiá, poderia ser a leucena. Essa leguminosa, juntamente feita no processo de ensilagem com o capim elefante, ele vai conferir um teor de proteína muito bom, que o criador, na época seca do ano, ou por falta de pasto nativo ou cultivado, ou por motivo de queimada, possa oferecer para os seus animais. Esse evento aqui é muito importante, tanto para o aluno como para o produtor rural, a parte privada, para a gente demonstrar alguns projetos que são feitos na universidade, e demonstrar para o aluno, principalmente motivar o aluno a desenvolver projetos, a encorajar o aluno a participar dos eventos e dos projetos de pesquisa, percebendo que tudo isso tem um fim, é produzir algo, produzir para o mercado, e para desenvolver uma atividade econômica, não só a parte de ensino, de pesquisa e extensão, mas também o foco principal na produção de alimento, de forragem para a produção animal, visando o que? A parte econômica, o desenvolvimento econômico, que é o futuro de todos os alunos que vão se formar, vão para o mercado de trabalho, fazer o que? Produzir algo, produzir o que está sendo colocado aqui, o que está sendo demonstrado. São essas atividades que os alunos vão praticar no mercado de trabalho. A gente está adiantando o que ele vai fazer na prática durante a vida profissional dele.